Olá, galerita! Como estás? Hoje estou começando aqui esse vídeo num clima de espanhol. E hoje nós estamos no México, porque eu transformei a minha casa num restaurante mexicano. Estou com esse bigode, estou com um chapéu, que inclusive é horrível, porque eu passo, aí bato na parede com ele, ele machuca um pouco a minha cabeça. Mas tudo bem. Vocês viram, né, galera? A gente até arrastou meu sofá de lugar pra ele ficar virado pra cá. Tem outro chapéu e umas caveirinhas ali também. Os copos, vocês viram que tem bigode. E os canudos, como eu falei, eles têm um bigode. E pra eu conseguir fazer esse bigode, eu peguei, passei rímel no bigode e fiz assim. Carimbei, como se fosse um carimbo, depois fui preenchendo com rímel e ficou bem legal. Passei um batom vermelho. E ó, a gente tem muita coisa aqui hoje, ó. Nós temos até uma caveira ali na parede. Opa, caiu. Nós temos até uma caveira ali na parede. A gente tá bem mexicano mesmo. E os clientes já chegaram e eu vou mostrar pra vocês as comidas. Então, ó, já deixaram a nossa meta de likes, que é 60 mil likes. Eu quero 60 mil likes nesse vídeo. E eu também quero ideias de restaurantes que eu posso transformar. Então não esquece de comentar aqui embaixo no que eu posso transformar, né? A minha casa, porque já foi pro restaurante japonês, agora mexicano. Comentem aqui que eu quero transformar mais. Não quero parar por aqui não. Opa, tá até um buchinho aqui. E também não esquece de se inscrever aqui no canal pra gente fazer logo 11 milhões. A gente tá muito perto, então se inscreve. Se você quer assistir, vem comigo! Já estou aqui na cozinha, hein? Olha só, nós temos muito nacho, gente. Nacho não falta. Veio muito nacho, ó. Inclusive, ó. Hum, meu amor. Uma joia do cliente, né? Mas tem muito nacho. Aí tem salada. Nacho aqui, nacho aqui. Nacho aqui. É muito nacho. Isso aqui que eu acho que é burrito, se eu não me engano. Taco. Temos também esse negócio aqui, que eu não sei se tem feijão. Mas eu não sei o que é. Inclusive, eu tô bem curiosa pra provar. Isso aqui é a quesadilha, que eu amo. Só não sei se essa é boa. E tem aqui as sobremesas. Que eu estou bem ansiosa, porque pra mim é a melhor parte de sobremesa sempre. E nós também temos o que? Refrigerante. E agulha. Então vamos mandar os clientes entrarem. Ah, outra coisa, pera. Temos molhos. Tem sour cream, guacamole, esse daqui, como sei o que é. Parece um vinagrete. Enfim, então vamos mandar eles entrarem. Vamos convidá-los. Vocês estão escutando eles conversarem, eles já chegaram. Então vamos lá. Sejam bem-vindos. Oi. Olá. Boa noite. Viva, viva. Carica, muchacha. 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 Olá. Tem um cachorro junto hoje? Tem um cachorrinho. Cachorrinho, pô. Os termos é uma reserva de uma mesa pra cima. Eu sei, pode ficar à vontade. Pode ir. Fiquem à vontade. Se vocês quiserem sentar no sofá enquanto a comida não chega, vocês podem ficar à vontade também. Ó, gente. O copo de vocês tem um canudo de bigode, ó. Vocês podem pegar. E é um rodízio, né? Então vou servir vocês. E se vocês quiserem tirar uma foto especial, nós temos o chapéu mexicano. Quem pega? E veio do México, né? Veio exatamente do México. Demorou três meses pra chegar. Pumbo. Você tá já me falando mexicano? Não é mexicano, é espanhol. Tudo bem, gente. Eu posso começar a trazer as comidas, que é um rodízio. Ela não tá se dando atenção, não. Eu posso trazer as comidas? É assim? É rodízio. Tá. Obrigada. Nossa, gente. É muito difícil. Ai, a gente podia tacar pimenta em tudo, né? Isso. Ó, galera. Eu tinha a ideia de tacar pimenta em tudo. Só que como eu não gosto de pimenta também e quero comer, eu vou levar pimenta separada. Eu nem sei se tem. Tem pimenta aqui em casa? Não acredito. Não tem? Mas aqueles molhos são apimentados, confia. Ah, então tá bom. Tem que esquentar ainda. Ah, tem que esquentar. Então qual coisa a gente vai levar primeiro? Eu quero levar... Esse aqui faz uma boa impressão, esse aqui, ó. Isso, isso. Esse aqui, ó. Isso, vai. Bota microondas. Eu vou botar 30 segundinhos. Mas não pode complicar sempre umas bebidas. Tá bom. Mas deixa eu botar aqui 30 segundos. Boa, boa. 30 segundinhos. Já leva duas bebidas. Nem sei o que eles querem beber, né? Eu já vou levar. Leva, leva sim. Bora. Opa. Coca-Cola. Coca-Cola eu quero. Água. Eu quero água. Eu quero água. Graças. Coca. É, água? Água. 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 Vou trazer mais água. Hoje talvez tenha. Água com gás? Não, obrigada. Água com gás? Não, obrigada. Obrigada. Qual foi que você sentou? Esse tá esquentado. E aquele ali tá esquentando. Leva dois, leva dois. Cinco, quatro, três, dois, um. Ah, que bom, né? E você não levou mais água, né? É, mas eu vou levar essa agora. Tem que eu leve pra gente. Não precisa não, sou profissional. Consigo. Opa. Meu Deus, já veio. Eu já veio. Que isso? Guacamole. Impressionado. Guacamole. 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 O que? Meu Deus, tô impressionada. Eita. Aqui, água, senhora. Nossa, meu prato, ele derramou água quando eu fui colocar. Você pode trocar? Posso. Nossa, parece que eu tô servindo uma criança de cinco anos. Quem derruba água no prato? Ó, já vou botar aqui pra esquentar mais nacho. Enquanto tá no dez, pega aquele lá, pega aquele lá, o de feijão ali, o de feijão. Tá. Mas antes, enquanto esquenta, eu posso levar o molho com a molha. Ah, é? Bom, eu levo o molho. Na Cheetos. Não, não vou levar agora não. Agora é só o molho. Aí o feijão. Quanto tempo eu boto? Vinte? Lá tem talher? Não, tem que levar talher e... Não pega os talheres. Mana, vamos... É porque tava fazendo barulho. Não vou levar o principal de crentes, não, pô. Um, dois, três, quatro, cinco. Opa. Meu Deus! Nossa, quanto creio. Eu ia reclamar já do creme. Senhora, eu que nem queria reclamar. Você derrubou a sua água. Tô tentando pegar... Espera um pouco. Nossa, que absurdo. Tendo que passar por uma humilhação dessa. Ai, que nojo. Vou ter que comer. Já bota... Ai, tá tendo um terremoto. Já bota um aqui enquanto a gente tá indo. Salada, né? A salada vai murchar o dobro. Vou botar 10 segundos só. Bora. Opa. O que é que é isso? O que é isso? Pode abrir um espacinho pra botar? Claro. Aqui seu prato. Obrigada, tá, amor? Qualidade. As colheres. Pode? Não vou comer isso. Vocês vão gostar. Vou trazer mais coisa. Tem mais coisa. O que é isso? Salada. Salada, gente. Salada? Que legal. Vou trazer mais coisa. Mais? Eu quero uma. Você vai comer? Uhum. Mas você vai queimar a mãozinha? Mas você vai comer a comida do cliente? Vira aqui, vira aqui. Vira aqui. Desvirar? Mas é que eu tô comando a câmera. Pode me dar um pedacinho? Tá, 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 tá. Encaixa, encaixa. Pronto. O que eu vou receber? Mudei meu dedo. Desculpa. Hum, gostosa. Hum, a carne. Quesadilha. Tava esperando pela casadinha. Eu preciso abrir o espaço. Pronto, agora acabou. Se vocês quiserem, tem como repor o feijão e o natto. Esse aqui é carne moída com cheddar. E é muito gostoso. Muito gostoso. É? Ela tá comendo a nossa comida. É verdade. Não, mas ela é a chefe. Ela tem que experimentar. Ela tá provando. Uma take for a cheese mexicano? Olha. Olha. Pra a cheese mexicano? Ah, é bom pra nossa forma. Bota tudo bem aqui, por favor, senhora. Eu não trabalho no restaurante, então vou colocar só pra mim. Querido amigo. Nossa. Ela tá aí, velho. Pera, vai cantar aí com os clientes? Indiscratamente. Oi, eu não tenho... Senhora chefe, você morou no México? Sim. Pra aprender a desenvolver essas coisas? Hum, hum. Gostaram? Por quanto tempo? Eu morri por um ano e meio lá. Nossa. Olha isso tudo. Pra aprender. Hum, hum. Eu gostei que a quantidade da pimenta, ela não é muito exagerada. É porque a gente teve que adaptar pro paladar brasileiro. Pois é. Tem como você falar um pouco, assim, pra gente visualizar? Com certeza. Deixa eu só ver o negócio aqui rapidinho. Ah, ela pesquisa pra falar. O quê? Olá, meu nome é Juliana. Hum, hum. Olá. Sim. Olha lá que você tá... Esse aqui tá limpinho. Hum, hum. Tá. Sim, claro. Pode usar o próprio. Só pra... Você vai botar... Bom... É, mas você vai babar. Eu já badei. Você vai bade ver o... Não, não só. Badei ver o garfo? Não, mas eu digo aqui, ó. Tu pegou aqui, tu botou, bota na bomba. Olha o que ela tá fazendo. Olha, a gente trouxe aquela dica, vocês viram? Uma maneira de pegar só dela. Que é? O que você tá comendo, senhor? É esse negócio de feijão? Ah, tá. Ah, ele gostou. Fechou mesmo. Ele adorou esse aqui. Você vai ser comendo? Hum, hum. Olha, eu peguei... Eu peguei... Eu peguei um pouco de subfeijão aí. Olha, eu peguei essa... E já disse que você destruiu. A sobremesa é de quê? Banana. Banana? Banana do México, veio do México. É. A gente pediu em junho e chegou só hoje as bananas. São boas? Sim, sim, porque vieram geladas. Tem certeza. Boa. Olha como ela é brindosa. Gente, ela é muita... Meu Deus, tá fazendo um pouquinho de... Meu Deus, meu Deus. Não, 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 não. Vai ver a mãe pedir isso. Ai, não, não, meu Deus. Olha só. Estamos com medo, estamos com medo. Todo mundo sem confiança em você. Eu tenho habilidade, eu fiz diversos restaurantes. É verdade, né? Você tem uma experiência vasta em restaurante. Sim. Sim. Cara, a gente tem que cortar mais isso, né? Você sabe. Colocar o quê? A gente tem que cortar. Mas eles cortam. Não, mas pra render bastante. Mas os clientes cortam, tu não acha? Vamos lá pegar mais coisa. Tá, vamos, eu também quero água. Quer água? Tá com sede, ó. Sim. Esse cachorro vai ajudar a nossa cozinha. A gente permite animais na cozinha? Não pode ter animais na cozinha. Não pode ter animais. Pode me dar os seus pratos? É, a gente que vai fazer isso. Bota um prato em cima do outro, vai me ajudar. Mesmo botando habilidade, você pode levar cinco pratos ao mesmo tempo? Vocês me ajudariam bastante. Esse bigode iria. Se quiserem levar o bigode pra casa, pode. Pode nada. Não, não pode, então. Vai ter show? Já tá acontecendo. Essa é a música típica do México. Me pãe. Chu, chu, chu. Chu, chu, chu. Será que cabe aqui? Me dá, eu levava aqui, mas... Tá, vamos. Ai. Porque se isso cair, vai dar ruim. Vai cair não. Se isso cair, o like lambe. Pior é que a gente vai ter que pegar mais prato pra sobremesa. Sim, pois é. Ó, aqui temos quantos pratos? Ah, graças a Deus. Cinco. Pegar um pra mim e pra você também. Não, eu não quero. Um pra mim, então. Tem que esquentar, você não esquentou. Sim, eu já vou esquentar, me dá aí. E a gente tem que levar mais chalera também, né? Mais chalera. Mais chalera é sim. Acho que eu peguei bem mais de cinco. Opa! Meu Deus, tem mais prato. Esse tá feio, troca pra cliente. Troca pra cliente. Que isso? Parece um bumerangue. Isso é qualidade, olha a qualidade. Ah, agora sim. Olha o meu. Meu Deus, o seu serviço aqui é isso. É, tipo no México. As pessoas de pratos. Não é sujeira. É o prato do México. Ah, agora sim. Prato mexicano. Meu Deus. Senhora, você tirou o seu prato bem na hora que eu ia jogar os talheres. Banana mexicana, ficou dois meses vindo pra cá e chegou. Olha, gente, chegou. Eba! Nossa! Eita! Amba! Isso vai ser bem bom, hein? Agora vai fechar. Nossa! Amba! Amba! São bananas reais do México. Do México. Sim, ficaram seis meses viajando. São do mesmo... Todas são do mesmo sabor? São do México. É, esse daqui é o de leite, esse daqui é chocolate. Aquela sua ajuda, a gente só responde que é do México. É? Ela não é a tua experiência, ela é nova aqui. Ah, tá. E a única palavra que ela só fala em português é a do México. Aqui, podem se servir à vontade. Você já vai servir na chefe de alguma igual. Você pegou a inteira e... Foi sem querer. Um, dois, três, quatro, cinco. Que absurdo! Será que é bom? É o suficiente pra vocês. É um pedaço pra cada um. Não era minha intenção pegar inteira. Mas veio pra mim. Foi o destino. Tá, então pronto. Tudo bem, eu posso pegar a outra metade. Tem aqui já. Gente, é a massa da quesadilha com banana e chocolate. E a banana... E essa aqui é doce de leite. Ela é do México. Eu não sei. Ela só sabe falar isso, gente. Perdoa. Aqui, é bom. Olha, eu tô impressionada com a qualidade. Viajou por dois meses até chegar aqui. De navio, vieram de navio, né? É. Muito bom. Dentro do frigorífico. Então foi mais rápido se vier de navio. Chegaram uma semana. Depois passou por um avião também. Dois meses. Ela veio junto com as bananas. Sim, sim. Eu que trouxe. Da onde? Do México. E as bananas são da onde? Do México. Da onde você é? Do México. Doméstico? E esse é limão? É doméstico? Esse é doméstico? É doméstico. Eu não sei de onde é que ele veio. Se ele não é de nenhum de vocês, ele já trouxe junto com vocês. Eu não sei de onde é que ele veio. Ele veio do México. Ele veio escondido com as bananas no navio. É importante a gente falar o preço, né? Porque o preço do rodízio, por favor. Porque o preço é uma coisa que a gente teve que converter. Ver do México. Ai, meu Deus. O Brasil. Então, é... Eu não sou com a medalha de marido. 100 dólares pra cada. 100 dólares? Pela taxa de dólar de hoje, tá 500 reais pra cada pessoa. Então, só 500 reais pra cada pessoa. Vocês decidem se vocês quiserem pagar em dólar ou em real. E também tem louça lá, quem quiser. É. Eu quero. Eu quero louça também. Eu vou lá. Eu vou lá. Não, não tem opção de louça, não. É 100 dólares pra cada. Pode pagar em dólar ou em real. A gente já tem preparada pra isso, não. Vocês já comeram tudo agora. Uma parte? Agora que vocês já comeram tudo, terão que pagar. É, poupi. É, poupi. A gente não aceita, aceita o celular. Não, é, poupi. Não, vai pagar no cartão. Ele já pagou a minha parte. Eu também vou pagar no dinheiro. Gente, só eu paguei no dinheiro. Que vergonha. Ele vai pagar no dinheiro também. Vai, senhora. Ele pagou. Só falta você. Ele já pagou. Senhor, só depositou 100 dólares aqui. Não, não, não. Liga pro banco pra ver. Meu Deus, acho que você não gosta de Nutella. Confere aí, confere. Mentira. É Nutella? Eu acho que sim. É Nutella? Foi minha mãe que pediu. É, é culpa dela. É, não. Amém, Jubis. Eu estou muito feliz que vocês assistirem o vídeo até o final. E vocês gostaram das comidas? Sim. Qual foi a favorita de vocês? A favorita foi aquele feijão. É, o feijão mexicano. Eu nunca tinha comido. Nunca tinha comido. De todo mundo foi feijão? Não, eu gostei do burrito de camarão. Também. E também. Gente, eu estou super feliz. Porque o feijão tinha uma cara muito feia. A gente não queria nem botar na mesa. E foi um sucesso. Então, obrigada a todos que vieram. Me paz, Zuzu. Não esquece de deixar nossa meta de likes. Que é 60 mil likes. Comentar uma ideia aqui para o próximo restaurante. Próximo país, né? Próxima língua para eu estudar e ficar bilingue antes de fazer esses vídeos. Até parece, né? E também não esquece de se inscrever aqui no canal para a gente fazer logo 11 milhões. Falta muito pouco. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Adiós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho